Bom dia, galerinha que acompanha Betinho do Sertão, galera! Hoje eu tô aqui, galera, com um pessoal aqui muito especial, um cara, gente boa, Noto 10, que está aqui na minha casa, né? Está, veio do Ceará, só pra me visitar aqui, conhecer a galerinha do YouTube aqui do Sertão. Eu acho que vocês já conhecem esse camarada aqui, essa fera aqui das redes sociais aí do YouTube aí. Ronaldo Azeano, filho do Ceará. E vamos interagir aí com o meu povo aí, que a gente considera, né? Que tem um povo aí, que é gente boa demais, que acompanha a gente, porque gosta da gente dele. Meu amigo, quem tem que agradecer é eu, de estar aqui na sua presença, meu garoto. E fui bem recebido. Obrigado, obrigado. Eu sei, olha, eu pensei que você era uma pessoa pela plataforma do YouTube, no seu vídeo. Mas você é melhor ainda, meu garoto. Ô, Renan Andréano, eu agradeço. Aí, em momento, eu digo a mesma coisa. Eu tô falando, é de coração, porque quando eu tô falando de coração, até eu me arrumpeu, meu garoto. Eu tô vendo, você fica até me emocionado aí. Eu agradeço, né? A gente é o que é, né? Eu não me escondo. É que nem eu sempre... Antes de você vir aqui em casa, eu quero deixar você, Renan Andréano, minhas condições é essa, né? E você entendeu e veio. Graças a Deus, tá aqui mais eu. E pra mim é um prazer receber você aqui, meu amigo, velho. Rapaz, é um prazer imenso ter conhecido você pessoalmente. Renan Andréano, eu quero fazer umas perguntas a você aqui, né? Porque o pessoal aí tá meio perdido de você entender. Renan Andréano, o que foi que lhe levou a tomar uma decisão de vir aqui no Pernambuco passear? Conhecer nós aqui, a galera do sertão, o YouTube. Eu vou falar a verdade pra você, velho. Não foi... Vamos botar o cafezinho pra nós aí, conversando e bebendo café. Eu gosto de comer. Não foi crescer, crescer. Eu acredito. Realmente conhecer os amigos que vocês são, pessoalmente, meu garoto. Que nem você. É mesmo, meu amigo, velho. E os nossos amigos aí do canal Brasil Feliz, que são pessoas de ouro. Tu é doido, não é isso? Renan Andréano, eu fico muito grato a Deus pela sua vida, né? Você, quando você ligou pra mim e disse Betinho, eu tô descendo pra aí. Eu falei, meu amigo. Aqui, eu não tenho muita coisa pra te oferecer, não. Mas, o que eu tiver, tá de suas mãos, né, Renan Andréano? Aqui é de coração, né? Venho pra cá. Você que tá fazendo um esforço tão grande pra vir daí pra aqui. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que ir receber com todo prazer, meu amigo. Se veio pra cá. Olha. Eu vou falar a coisa pra galerinha. Galerinha, não se esqueça e se inscrever no canal do nosso amigo aqui. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. E ativa o sininho pra você receber as notificações bem direitinho. Porque o garoto aqui ainda vai postar coisa boa aqui pra vocês ainda. E vai estourar na plataforma do YouTube. Eita, eu mando a ver com você. E vamos dar uma ajudinha aí, a galerazinha. Ou você que é inscrito num canal, ou você não gasta nada. E você ajuda a galerazinha que tem um canal na plataforma. É assistindo. Principalmente esses que já tá monetizado que nem meu amigo Betinho aqui. Tá precisando muito de visualização pra poder ele chegar mesmo com força ou se animar bem mesmo. Né, Betinho? Você lutou muito até chegar a essa fase aí que é o sonho de todo YouTube. É verdade. É bater a meta de mil inscritos e quatro mil horas. Galera, que não é fácil. Não é fácil não que eu passei o que eu passei na minha caminhada de lá pra cá, meu garoto. E depois que eu tô monetizado eu tô passando coisa aí que dá um jornal. Galera. Mas eu não desisto, acredito, Betinho? Eu acredito. E vocês que é meio inscrito aí também. Eu acredito. Então tem que ver dentro, garoto. O povo que é inscrito no meu canal, Ronaldo, que é fiel mesmo, que gosta do meu trabalho, que não é inscrito no seu canal também. Ô, galera, eu acabei até esquecendo de falar no começo, a gente empolgado, né? Se inscreva no canal desse rapaz aqui porque esse cara aqui ele tem um coração bom. Ele ajuda todo mundo. O ruim é que você dá a mão a todo mundo. E na hora que você precisa, todo mundo encolhe a mão pra você. a maioria, né? A maioria. Tem aqueles que se oferecem e fazem de tudo ainda pra ajudar, gente. Mesmo a gente às vezes dizendo não, eu tô meio assim e tal. Mas a galera faz questão de querer dar a mão. Quero mandar um abraço aí pros meus amigos aí que tem segurado na minha mão aí sempre aí. Nunca se afastaram de mim, né? Minha mãe do Brasil. Feliz, Fabinho, você mesmo. Keliano Lima. Todos, enfim, todos. Que sempre tão dando um alô aí pra Betinho do Sertão. Galera, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu não vou falar aqui o nome de todos não, né? Tem Clebinho. Tem um tanto aí pra falar aí, né? Ronaldo Adriano. Mas eu louvo a Deus por a vida desse rapaz aqui. Porque no começo, né? Eu entrava nas lives dele lá, rapaz. E quando eu olhava meu saldo lá na conta lá de seguidores, tinha oito, dez a mais. Toda vez. E só era o povo lá. Eu vim pelo monadelo, eu vim pelo monadelo, eu vim pelo monadelo, eu vim pelo monadelo. Eu digo, eu sei que esse é um. Rapaz, eu vou te negotar. Ele tá mais... Eu fico feliz, galera. Quando vai um inscrito, um seguidor meu, que chega no trabalho de um amigo e diz que foi do meu trabalho. Rapaz, eu não me sinto feliz demais. Eu fico... Eu me sinto feliz por mim e sinto feliz pelo meu colega de trabalho. Porque essa plataforma é uma empresa e hoje nós que somos monetizados, nós somos colegas de trabalho. Porque isso aqui, galera, é um trabalho, galera. Tem muito duro. Trabalho duro que a gente pensa que é fácil, mas não é fácil, não. Eu vou dizer pra você que tá em pensamento de abrir um trabalho, um canal no YouTube. isso tudo bem. Pode. Você faz seus planos bem direitinho antes de começar. Você não vai botar na cabeça que você vai enricar, não. Você vai conseguir ganhar um tostãozinho. mas você não vai só nesse pensamento, não. Você vai ter um trabalhozinho com você pra você ir se mantendo. Não vai botar seu trabalhozinho ganha-pão pra um lado pra poder ir atrás no YouTube pensando que vai enricar, não. E não é assim de uma noite pro dia, não. Só quando chegar aquele momento que Deus tocar mesmo, que você disser, você vai ser um YouTube famoso. É de uma hora pra outra. É um vídeo simples. Qualquer. Um vídeo simples. Mas você tem que botar na cabeça. Você não não tá pensando que é fácil. Você bota na cabeça. Por quê? Porque quando você chegar o dia de ser monetizado aí você vai ver a diferença aí. e não é do jeito que a gente pensava, não é isso? Porque eu pensei eu pensei muito que ia ser assim. Você pensou que mas eu monetizava essas coisas. Você vê que eu eu perdi canal perdi celular e aquele sofrimento mas eu não desisti nem vou desistir. Tem fé em Deus. Eu perdi no coração. E é isso aqui eu dou eu dou um conselho pra você e não desista não meu amigo porque você chegou até aqui e é porque Deus vai mudar vai melhor no começo aí tinha vídeo meu aí que teve vídeo meu aí que deu mil visualizações num dia e os meus vídeos aí é dois dias pra dar duzentas visualizações entendeu? Mas dá certo se Deus quiser a maioria a maioria da galera que assiste e a maioria era de canal também e aí a maioria alguns eu acredito que parou com seus canais e aí também não tem tempo pra assistir os vídeos da gente e eu vou falar uma coisa pra você eu vim pensando eu vim do Ceará pra cá pensando sabe em que? nesse momento aqui você entrar registrado por você tomando café na casa e deu certo olha galera olha cafézinho na casa do Betinho aqui no ponto do ganha-pão dele galera aqui olha aqui é sonhador galera viu? sonhador e lutador lutador você é lutador garoto sou sonhador e e eu não desisto não assim quando eu tenho meus objetivos eu não desisto não só quando eu vejo que não dá certo mesmo aí tem momento que você se você vê que não dá certo aí você tem que parar né você não pode insistir não parar de atropelar que nem tem o ditador antigo né então galera esse aqui é o café com o Betinho do Sertão eu vou fazer mais um vídeo aqui com ele para não ficar muito longo esse vídeo aí eu vou fazer outro vídeo aqui com ele batendo um papo também falando a respeito do nosso trabalho no YouTube pode ser? já pode bater um papo aí falando a respeito de nossos nossos ganhos até hoje tem coragem de abrir assim o coração e dizer o pessoal aí ou que você já eu tenho eu também tenho eu não tenho sabe por que galera? porque não tem nada a esconder não né? eu também não eu mostro não é? porque você tem que ser você mesmo primeiramente você tem que ser você mesmo você não pode se esconder por detrás da cama aparecer bonitinho mas na frente você vai ser reconhecido aí vai vir a verdade aí a pessoa disse eu pensei que fulano era uma coisa e é outra e esse aqui é desde quando eu conheço ele pela plataforma pessoalmente você é mais do que na plataforma você é show eu agradeço mas aí eu me sinto sabe como quando eu e vocês vocês tudinho viu? Robson Brasil Feliz Fabinho Fabinho cara humilde aí quase 500 mil seguidores recebeu o Ronaldo da Adriana igual recebe um artista ô ô Fabinho meu amigão você já assistindo esse vídeo aí garoto você é nota mil garotão é isso aí é do jeito que Betinho falava viu é do jeito que você falava Betinho o homem é show o homem é show não é lá o homem chegando a mesa com o homem é farta é isso aí galera e meu amigo que eu tô com pena dele garoto queimou celular perdeu celular lá nós fazendo uns trabalhos aí galera uns conteúdos mas eu digo aí tenha fé em Deus aí meu amigueliano e aí tudo muda meu garoto e é pra melhor viu não não desiste também não garoto beleza é isso aí galera eu vou fazer aqui mais alguns de entrevista tem muito assunto pra falar com o povo e é bom é bom a gente abordar esse assunto né pra galerinha entender né então galera é isso aí se inscreve no canal Ronaldo da Adriana filho do Ceará porque vale a pena o homem tem muito conteúdo bom viu e o homem é humilde gente boa né é gente da gente então eu peço a vocês aí que quem puder se inscreva no canal dele né e dá uma força pra esse rapaz aqui porque não é de hoje que ele vem batalhando não igual eu também né então eu agradeço a todos Ronaldo da Adriana vamos fazer mais uns dois vídeos aqui batendo papo porque eu vi que nós tem nós tem muito assunto a ser falado né é isso aí eu agradeço aí a você primeiramente logo desde agora você que não é inscrito que nem deu pertinho se quiser ir lá dar a força ao Ronaldo rapaz eu fico feliz demais receber vocês viu a porta está aberta lá no canal Ronaldo da Adriana que você merece Deus abençoe a vocês vocês me receberam é que nem um rei não vamos contar aqui a história como foi eu estou chegando aqui eu vou fazer um vídeo falando disso é isso aí galera olha assista o próximo vídeo depois também é muito forte tá bom um beijo do Rolada do Antiféu do Ceará e de Petito do Sertão valeu galera Rolada do Antiféu Obrigado.